Vem sobre nós. Com o meu trabalho em todo lugar. Envolvendo a minha vida em ti. Com a amizade, Eu sou o único que eu sou a vida. Joga atrás. Joga em vivo. Joga em vivo. Eu sou o melhor. Joga em vivo. Joga em vivo. Eu sou o melhor. Joga em vivo. 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 Amém. 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 Amém.